Olá amigo inscrito canal, estamos aqui com vocês no Mr. M News, meio dia e sete, trazendo pra vocês as informações do que foi notícia no invés de concursos ontem, sai aqui no Mr. M News todo dia, meio dia e sete. Então vem com a gente, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mr. M, tá certo? Gente, primeiramente a gente deixa aqui de antemão nossa indicação. Se você precisa de uma ajuda jurídica, uma fase judicial que você foi eliminado, ou você quer entrar com um recurso judicial pra garantir a vaga aí que se sente injustiçado em qualquer questão de concurso, né? Então a gente indica aqui o doutor Agnaldo Bassos, tá na descrição do vídeo, advogado especializado em concurso público, né? Então, é, pra resolver esse problema tem que ser um advogado especializado, a gente deixa a dica aqui do nosso canal, certo? Vamos à nossa primeira notícia de hoje no Mr. M News, Polícia Civil de Santa Catarina, gente. Então o que que nós temos? Polícia Civil de Santa Catarina, nove mil setecentos e quatro candidatos, né? Inscritos, cento e sessenta vagas. Gente, será que foi um número quantitativo grande? Olha só, vamos ver assim, eu achei que foi, teoricamente, pros cargos aqui, foi um número normal, né? Vamos ver aqui exatamente o que que diz a reportagem, tá? O concurso da Polícia Civil realizado, que será realizado em breve, né? Foi divulgado, então, o número de inscritos. Ao total, nove mil setecentos e quatro candidatos, tá? Vão concorrer a um cargo de delegado e de psicólogo, tá? Sendo oitenta vagas para delegado, né? Substituto, trinta vagas imediatas e cinquenta de cadastro reservo. Da mesma forma, pra psicólogo, gente. Olha só, oitenta vagas pra psicólogo da delegacia, né? Da Polícia Civil de Santa Catarina, tá? As provas serão no dia vinte e oito de janeiro. Então, provas dia vinte e janeiro. E hoje, olha só, com muito tempo de antecedência, nós já sabemos qual a quantidade de inscritos, né? Aqui, infelizmente, não é colocado qual que é o percentual de inscritos por cargo. Então, nós temos nove mil setecentos e quatro inscritos no geral. Eu acredito, assim, que nós devemos ter uns sessenta a setenta por cento desse número de inscritos para delegado. Que é o maior número de pessoas que concorrem, ao meu ver. Então, eu chutaria aí seis mil praticamente para delegado e uns três mil setecentos, três mil para psicólogo. Acho que vai muito nessa pegada. Então, como eu digo sempre que sou suspeito, porque pra mim, Santa Catarina é um dos melhores estados pra se viver. Eu acho que é um concurso que eu faria. Se eu tivesse superior em direito, eu faria esse concurso pra delegado. Que eu acho muito interessante aí morar em Santa Catarina, trabalhar. E olha o salário, né? O salário inicial. São oito fases, né? Mas o salário inicial é de vinte e dois mil oitocentos e vinte e nove reais. Então, um salário muito bom. Um salário bom demais pra você morar aí, talvez, no interior de Santa Catarina ainda. Que é muito melhor em termos financeiros, né? Aqui eu que já tenho parentes que moram em alguma cidade de Santa Catarina. Então, posso dizer pra vocês que o interior de Santa Catarina é muito mais acessível do que você morar na capital, Florianópolis, ali perto das praias. Se bem que você tem o plus de você morar na praia, né? Quem que não quer morar na praia? Eu quero. Eu quero. Então, tem esse plus também. Claro, tem gente que também não quer, que prefere o sossego da fazenda, do interior. Então, tem pra todos os tipos ali. Eu acho que é um concurso muito bom aqui, quem se inscreveu. Realmente, a hora é agora. O foco, a determinação, o número de inscritos aqui. Acho que a gente sabe que, ah, tem um número maior, menor, mas que quem tá bem preparado, se tiver dez, quinze, vinte mil inscritos, quem tiver bem preparado, vai conseguir ser aprovado e vai conseguir entrar dentro das vagas, independente do número de inscritos. Então, por isso, muito foco, muita determinação pra esse concurso que veio da Polícia Civil de Santa Catarina. Tá certo? Essa foi a nossa primeira notícia aqui no Ministério M News. Vamos para a segunda. Pois, muito bem, gente. Vamos falar aqui de um concurso fiscal novamente. Agora saímos da área policial, vamos pra área fiscal. Concurso ISS, Mossoró, Rio Grande do Norte, comissão formada, edital, ainda em 2013. Então, olha só, um concurso fiscal que forma a comissão e eles querem o edital agora em 2013. Gente, tudo bem, vamos pensar assim. Concurso ISS, Mossoró, você tá trazendo um concurso municipal, Mr. M? Sim. Por que eu trago também concursos municipais? Porque pra área fiscal, muitas vezes é muito interessante você passar num concurso que tem uma visão menor de concorrência e tem salários atrativos. Será que é atrativo? Vamos conversar, vamos mostrar aqui pra vocês, tá? O salário de quanto ganha aí quem é um auditor aí no ISS Mossoró, ou seja, no município de Mossoró, tá? Foi definida a comissão organizadora, primeira notícia que a gente tem, que ofertará por sua vez vagas para auditor fiscal de tributos, tá? Em entrevista ao portal Mossoró hoje, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, afirmou que o edital de certame deverá ser publicado até o final desse ano. Gente, 7 de dezembro, então tem que ser aí rápido, né? Esse mês. Então, apesar de ainda não haver informação referente ao número de vagas ofertadas, sabe que as especialidades serão para auditor, as especialidades para auditor serão em engenharia, formada em engenharia, formada em contábeis, formada em TI e gerais, qualquer área de formação. Então, olha só, teremos cargo de auditor específico para contábeis. Por exemplo, eu sou formado em contábeis, então eu poderia fazer esse concurso para áreas só de contábeis, então teremos uma menor concorrência. Mas teremos também aberto cargo de auditor gerais, né? Qualquer área de formação. Então, nós temos todo tipo de concurso aqui, todo tipo de especialidade, especialidade para você estudar aqui, nós teremos. Não tem só limitador A, só contábeis, só TI, só engenharia. Não. Tem esses três, mas vai ter aberto a todos os formandos de nível superior. Tá bom? Então, interessante isso do concurso ISS Mossoró. Veja, os futuros aprovados terão a remuneração inicial de 10.700 reais. Então, esse é o salário básico que a gente tem, 10.700 reais. Pode ser que seja maior? Pode. Eu não me surpreendo hoje na carreira fiscal, quando você entra lá dentro, às vezes a pessoa entra com o salário de 10.000 e você já inicia com o salário de 20. Então, por isso que tem que buscar mais elementos aqui do ISS Mossoró. É fazer uma pesquisa e ir atrás disso para você verificar realmente qual que é o salário. Mas, falando sinceramente para vocês, 10.700 reais morando no município de Mossoró. Concurso municipal de auditor, né? É muito bom. É um municial muito bom. E pode ser a sua chance também de conseguir a sua aprovação num concurso fiscal, que não é o chamariz da maioria do pessoal que estudou para a área fiscal. Então, tem muita gente que vai continuar estudando na sua pegada. Cara, tem uns 7, 8 estados que estão para abrir concursos fiscais o ano que vem. E logo início de 2004 nós já teremos concursos que provavelmente terão editais abertos. Então, o foco aqui nesse edital que está final do ano, pouca gente visualizando, talvez você consiga fazer a prova início do ano que vem, né? Pode ser a sua oportunidade de conseguir a aprovação. Tendo em vista que muita concorrência qualificada não vai fazer esse concurso com o salário de 10.700, tá? E alguns que fizerem, depois vão continuar fazendo o concurso, se não se chamarem outros concursos e não vão assumir. O que vai cair na sua mão também se você fizer uma boa prova. Tá certo? Essa foi mais uma notícia muito interessante aqui no Mr. M News de hoje, né? Neste dia 7 de dezembro de 2013. Vamos para a nossa próxima notícia agora, saindo da área fiscal. Pois muito bem, saímos da área fiscal e vamos conversar agora sobre o concurso do BNB, né? Edital até janeiro. Vocês já se deram conta, gente. Olha só quantos editais e tal. Eu estava falando da área fiscal que vai ter edital, né? Agora em dezembro, mais um concurso aí bom para fazer. Vários concursos estaduais para fazer. No início do ano que vem, primeiro semestre, primeiro trimestre. Então, nós temos muito, nós temos muitos concursos para serem abertos. E aqui o Banco Nacional de Brasília, mais um. Não, Banco do Nordeste, perdão, né? Mais um concurso que está saindo, tá? Recebemos essa quarta, ontem, dia 6, autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para a realização do concurso público para 500 vagas no Banco do Nordeste. Serão 410 vagas para analista bancário, nível médio, e 90 vagas para TI, né? Especialista TI nível superior. Então, olha só, 410 para nível médio. Cara, concurso bancário, 410 vagas é bastante vaga, gente. Porque é um banco estadual, regional, banco do Nordeste. Então, é muita vaga, né? Se fosse o Banco do Brasil, seria pouca pelo Brasil inteiro. Mas, cara, regionalizado aqui, é muita vaga. Tem rotatividade, né? O salário, às vezes, é bom, mas muita gente passa em outros concursos, né? Faz esse como concurso escada. Eu fui um que fiz isso, utilizei o Banco do Rio Grande do Sul como concurso escada. O primeiro concurso que eu passei, depois de 4 anos, passei em outro concurso. Foi nomeado em outro concurso, passei em outro e fui chamado. Então, eu acho interessante, né? Esse concurso. As provas objetivas do Banco do Nordeste serão aonde? Maceió, Recife, Salvador, João Pessoa, Teresina, Fortaleza, São Luís, Natal, Aracaju. Olha só, vários estados, né? Também haverá aplicação de provas nas cidades da... Olha só, mais. Teixeira de Freitas, na Bahia, Juazeiro, Itabuna, Irecê, Barreiras. Nossa, Vitória da Conquista, Feira de Santana. E Minas Gerais também, olha só. Teófilo Otono e Monte Claros. As primeiras que eu sei eram capitais, tá? E agora é interior. Monte Claros, né? Garanhuns, Pernambuco, Caruaru, Petrolina, Juazeiro do Norte, Sobral, Floriano, Parnaíba, Campina Grande, Patos, Mossoró, Linhares, Caxias Maranhão e Imperatriz Maranhão. Diversas cidades que teremos nessa prova. Salário inicial de até 6.200. Então, novamente eu digo, é um bom salário. É um bom salário. Normalmente o salário bancário é na faixa de 3.000, 3.500. Mas, como eu digo, depende de banco pra banco. E, claro, eu sei que pode ter auxiliamentação, mas eu acho que dá na faixa de 5, 6.000 reais que você recebe trabalhando em qualquer banco hoje que a gente tem aqui no Brasil inteiro, né? Somando todos os benefícios que você tem. Então, é um salário bom. Muitas vagas, tá? Não é todo mundo que estuda pra concurso bancário. Tem um grupo seleto, pode ser que seja o seu grupo, você que está estudando, que vai fazer Caixa Federal, ou que já fez Banco do Brasil, que fez Banco do Sul. Então, é um concurso aqui pra você que é da região Nordeste. Não pode deixar de fazer se você estuda aí pra áreas administrativas e bancárias, tá? Um ótimo concurso, com uma grande chamada, 500 vagas do tal, 410 pra analista nível médio, né? Com a validade do concurso, então vai chamar muita gente, tá? Faça o concurso, se mantenha dentro de um cadastro reserva, seja o que for. Isso te proporciona você ser chamado no concurso e você receber uma surpresa, um presente, tá certo? Muito bem, essa foi mais uma notícia aqui no Mr. M News. E agora nós vamos, então, a nossa última notícia de hoje, ontem eu falei dele também no Mr. M News, é o INSS, né? A gente tá com a expectativa da nomeação dos excedentes, né? Eu acho que pra tocar um novo concurso aí em 2024 ou 2025, como eu acho que saia mais em 2025, minha opinião, precisa chamar os excedentes. Então, agora, se ontem eu falei que já estava previsto pra janeiro, né? A gente tem um contrato agora ajustado pra convocação dos excedentes, tá? Então, os aprovados, né? A convocação pode estar próxima e ser realizada. Isso porque foi assinado um termo aditivo ao contrato entre a autarquia e a banca Sebrasp, tá? Organizador do certame, visando a alteração quantitativa do objeto contratado. O acréscimo no valor do contrato possivelmente tem relação com a convocação de 250 candidatos excedentes aprovados no concurso realizado em 2022. O chamamento foi autorizado nesses 250, tá? Vale lembrar também que o ministro da Previdência Social, foi o que eu comentei ontem, o Carlos Ruppi, anunciou que em 2024 deve ocorrer o chamamento de mais excedentes, além desses 250, tá? O concurso do INSS ofertou mil vagas imediatas, além de 2.363 de cadastro reserva. Então, esse é aquele concurso, tá? O que a gente sabe é que, ó, inclusive tem a expectativa, né? Conforme afirmou o presidente, um novo concurso está previsto para 2024. Outro fator que reforça a possibilidade da realização do concurso é que, de acordo com a resolução, né? Do Conselho Nacional de Previdência Social, a proposta orçamentar da Previdência inclui o novo certame. A proposta prevê o provimento de 7.665 servidores. Técnico analista, totalizando 9.229 vagas, considerando as oportunidades para médico-perito, que é o concurso que vai sair de certeza agora esse ano. Médico-perito tem que sair. E nós temos 7 mil, visando 7 mil nomeações aí. Então, para nomear esses 7 mil, tem que nomear todos do último concurso e fazer um novo concurso, tá? Mas eu, sendo sincero para vocês, eu não vejo esse concurso do INSS sendo realizado em 2024 ainda. Eu acho que ele anda, ele tramita, ele vai ter andamento, comissão, esse negócio tudo em 2024. Mas eu acho que a publicação digital aprova principalmente em 2025. É a publicação digital final do ano 2024 ou início do ano 2025, tá? Mas a gente tem que continuar acompanhando e torcendo pela chamada dos excedentes, que é o que está acontecendo, vão chamar mais de 250, estão garantindo a chamada dos outros excedentes em 2024. Então a gente continua acompanhando, isso é muito importante para que tenha realmente um novo concurso do INSS. Você veja que nós ficamos um bom tempo, anos e anos, sem concurso do INSS. E agora a gente está vendo que pode acontecer um concurso atrás do outro, né? Então isso é muito importante. Por isso que é importante você se manter estudando, com foco e determinação. Estudar, 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 para quando chegar o momento você estar preparado, tá certo? Então nós passamos por todas as notícias aqui de hoje, nosso BCM News. Um bom final de dia para você e um bom almoço, um bom descanso, um bom estudo aí também para que você tenha. Amanhã é sexta-feira e estaremos de novo aqui ao meio de sete com o nosso programa aí diretamente do estúdio, que hoje não foi do estúdio, ao meio de sete estaremos trazendo para você as informações de concurso, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle e sempre.